Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula de Sociedade e Cultura. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? É, comunico sim a vocês que hoje é a nossa última aula do ano letivo de 2020. Repetindo, hoje é a nossa última aula do ano letivo de 2020, tá? E aí, nas próximas semanas, irá começar as videoaulas, tá? Do ano letivo de 2021. Mas hoje é uma revisão dos conteúdos trabalhados aqui, que foram iniciados no dia 8 de março, né, pessoal? E foram até o dia 7 de maio, ok? Então, uma revisão, porque é uma forma de revisitar, né, determinados conteúdos que ficaram algumas dúvidas a respeito e para fixar mais ainda a aprendizagem de vocês. Revisão é apenas ali uma forma de apresentar um contexto geral, de forma geral. Nesse sentido, não irei explicar detalhadamente, especificamente, também, cada conteúdo, tá? Não, vou apresentar o objetivo, vou apresentar o conteúdo em si, algumas características, alguns pontos importantes que devem ser lembrados aqui para vocês. Para quem está chegando agora, reveja as aulas anteriores, tá? Que darão a vocês todo o suporte necessário para que vocês compreendam, de fato, o conteúdo. Tranquilo? Então, vamos lá, sou Marcos, e vamos dar início já com essa seguinte frase. Não tentem ser melhor do que ninguém, mas sim melhor do que eles já são. Alguns alunos, alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. Nesse sentido, significa que estamos em aprendizagem constantemente. Não esqueça disso. Vocês estão aprendendo nesse momento, eu também estou aprendendo, e as pessoas que estão no nosso entorno também estão aprendendo. A aprendizagem, ela é contínua. A aprendizagem, ela é a todo tempo. Então, a todo momento, nós estamos em um processo de aprendizagem constante, tá? Pessoal, e não queira ser melhor do que o outro, seja melhor do que ontem, tá? Porque é uma forma de você rever onde você errou, onde você acertou, tá? Então, vamos lá. Os materiais para a aula de hoje. É importante que vocês tenham em mãos, pessoal, as apostilas, porque as apostilas vai dar todo o suporte necessário para vocês, tá? No sentido de que, na hora da atividade, no final dessa aula, vocês estarão com a apostila vendo o... Já se vocês não quiserem retornar aqui na videoaula, vocês podem estar se utilizando da apostila para estar respondendo a atividade, facilitando aí a compreensão do exercício de vocês, ok? E os demais materiais que já são práticos, né? Ou seja, é prática, já é comum, lápis, caneta, borracha. E não vejo a hora de estarmos juntos, pessoal. Não vejo a hora, né? De poder trocar experiência, né? De ver, olhar no olho de vocês, ver as expectativas, né? Os desafios, as dificuldades, enfim. Vamos manter a fé que vai ser em breve. Então, o nosso primeiro conteúdo, ou seja, a nossa primeira semana, né? Foi a cultura popular e erúdita. Primeiro, o que é cultura popular? A cultura popular, ela foi formada por um grupo de pessoas que foram excluídos da cultura erúdita. Então, se eu colocar a cultura popular e a cultura erúdita, a cultura popular, ela é mais recente, sendo comparada que a cultura erúdita. A cultura erúdita, ela tem um... Como é que eu posso falar? Ela tem um viés histórico mais antigo, né? É uma das primeiras expressões do ser humano. A cultura erúdita. Ela é conservadora, ela é tradicional e não é adepta a tanta mudança. Ou seja, se a gente for analisar em um viés mais amplo, vamos perceber o seguinte, que a cultura erúdita, ela é, nesse sentido, consumida e produzida pela elite brasileira, né? Para as pessoas que têm um certo poder aquisitivo, porque a cultura erúdita tem aí os seus custos. E a cultura popular, não. A cultura popular é o povão, né? São as festas carnavalesas, são as festas juninas. E qual era o objetivo dessa aula que eu apliquei? Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes culturas populares e erúditas, respeitando as suas identidades e processos constituintes. Outra cultura que eu trouxe aqui para vocês foi a cultura o quê, pessoal? Lembram? Cultura de massa. Lembra que a cultura de massa é produzida pelas indústrias, né? É o que nós consumimos de alimentação, é as nossas roupas. Mas é uma cultura de massa que foi passar geração em geração e que existe ali por trás uma logística capitalista, como eu tenho explicado para vocês. O nosso... O que eu posso acrescentar sobre esse conteúdo ainda mais é que, nesse sentido, a cultura é dividida em categorias. Então, uma cultura, ela está sempre em mudança. Mas, no caso da cultura erúdita, isso não se encaixa muito bem. Porque a cultura erúdita, ela é fechada. Então, quando se fala de mudança, ela tem um saber que é preservado, né? Precisa de um estudo específico para você apreciar, precisa de um estudo específico, né? Um estudo intensivo também. Então, quando se fala de cultura em mudança para se tratando de erúdita, aí existe um distanciamento, porque eles não são muito adeptos à mudança. Já a cultura popular, não. A cultura popular, uma das bases é mudança. Então, por exemplo, né? Os nossos avós tiveram um costume popular diferente de nossos pais. Nossos pais tiveram um costume popular diferente que o nosso, na cultura popular. Na cultura erúdita, normalmente, esse costume popular, aliás, esse costume dos avós na cultura erúdita, se assemelha com os dias atuais, porque eles preservam, eles fecham e eles preservam aquela prática, aquele hábito que tinham lá, não sei quantos milhares e milhares de anos, e tendo que trazer da mesma forma para os dias atuais, né? Apenas com algumas pequenas alterações, tá? Então, o nosso segundo conteúdo foi cultura material e imaterial. Qual foi o objetivo dessa aula? Analisar e diferenciar as categorias de cultura de acordo com seus elementos históricos e sociais, agregando uma ótica mediante uma relação dos aspectos locais. Ou seja, entender aí o que é cultura, né? Que é um conjunto de elementos que estão presentes na sociedade, ou seja, no dia a dia do sujeito, como hábitos, crenças, saberes, valores, linguagens, né? Que são passados de geração em geração. Então, cultura é isso. Existe a cultura material, tudo aquilo que é palpável. Então, vamos pensar o seguinte, em Itabaianinha, no povoado Pochica, por exemplo, né? Existe lá o artesanato. O artesanato é uma cultura material e imaterial. Uma cultura material, porque você consegue apalpar, né? Numa linguagem mais popular. E as festas carnavalescas, os blocos de ruas de Itabaianinha, é uma cultura popular, perdão, é uma cultura material ou imaterial? Isso, pessoal, é uma cultura imaterial, né? O carnaval você não consegue pegar, as músicas você não consegue pegar, você consegue sentir e ouvir. Então, é uma cultura imaterial. Lembre sempre disso. Você já tem a definição de cultura, você sabe o que é material e você sabe também o que é imaterial. Qual foi o objetivo dessa aula? Analisar as diferentes formas, categorias de cultura, de acordo com seus elementos e histórias sociais. Ficou claro, né, pessoal? Mas só que, ao mesmo tempo, é observar o nosso entorno. Então, esse é o que você tem, por exemplo, povoado Pochica e da própria cidade de Itabaianinha, do artesanato, como também das músicas carnavalescas, das festas juninas, também se adequa a cultura imaterial, é observar esse entorno e trazer para essa reflexão, para essa análise. Perceber que o nosso entorno existe cultura material e imaterial, e nós devemos respeitar cada uma delas, ok? E terceiro conteúdo, a formação dos povos indígenas no Brasil, tá? Então, a gente analisamos ali o contexto histórico, né, no qual os povos indígenas, né, os povos originários, originários, o melhor termo é povos, ou se não, povos nativos, onde os povos nativos, eles foram colocados em estado de submissão, em estado de perseguição, sofreram diversos castigos da escravidão, do processo de evasão, aliás, da catequização, né, pessoal? Então, a formação histórica dos povos indígenas, né, já foi contundente, e ao mesmo tempo conturbado, no sentido de que passou por diversos momentos de desafios e dificuldades. É, portanto, que hoje, a formação, o quantitativo de indígenas, de povos nativos, é menor, porque a população, no passado, né, foram mortas. Mortas pelas crueldades, mortas pelos ataques epidêmicos, de epidemias, de doenças contagiosas, né, e mortas também por outros acontecimentos, né. E esses problemas, infelizmente, como nós vimos nas aulas passadas, eles ainda se perpetuam nos dias atuais, né, como o garimpo, né, pessoal? A questão das madeirinhas que acabam invadindo as terras de preservação, enfim. Qual era o objetivo dessa aula? Perceber e reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares, problematizando os problemas contemporâneos dos povos indígenas, especialmente no Brasil. Então, aqui, a formação indígena, pessoal, principais nações indígenas do Brasil. Aqui, ó, principais nações indígenas do Brasil, né. Então, se a gente for analisar a região da Irânia, do Nordeste, né, ó, olhe quantas nações indígenas, tá. Então, Segipto fica aproximadamente por aqui, né, pessoal? É por aqui, né. Fica por aqui, né, Segipto, que é o Kiriri, tá. E no Vale do Rio São Francisco ainda existe tribo indígena, pessoal. Existe sim, tá. Então, essa, o Brasil aqui, ele é, ao mesmo tempo, diversificado. Cada ação dessa, dessa, possui uma língua específica, uma linguagem específica, um idioma específico, um pouco de costumes, hábitos, valores, saberes, tá, regras, totalmente diferente uma das outras. Algumas se assemelham e outras não. E aqui no centro, né, o Parque do Xingu, é uma das maiores preservações territoriais dos povos indígenas, né, que, inclusive, já tiveram diversas denúncias onde estão sendo atacados por diversas madeireiras que tentam avançar por essa área aí de preservação, tá, pessoal? Lembrando que, dentre os problemas indígenas enfrentados, destaca-se, né, mais uma vez, historicamente, né, a questão da falta de saúde, no sentido de que falta assistência por parte do governo para com esse público, tá, ao mesmo tempo, até meiazo da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios chegaria a um fim, né, portanto que, quando os portugueses chegaram ao Brasil especulavam, né, segundo alguns estudos, aproximadamente mais de 12 milhões de indígenas, de nativos, e hoje não chega na casa de um milhão de indígenas, isso aí foi resultado, como falei para vocês, de uma série de acontecimentos, a gente não pode negar que a população indígena, a população nativa, teve participação importante na formação da cultura da identidade brasileira, eles lutaram, derramaram o seu sangue, enfim, como vocês já sabem, né, pessoal, então é importante reconhecer também e respeitar a cultura do outro, tranquilo? e para vocês eu indico um documentário, tá, é Falas da Terra, não sei se vocês já ouviram falar, é um documentário que passou recentemente na TV Globo, mas, se vocês tiverem a oportunidade, vocês pesquisem Falas da Terra, tenho certeza que vocês irão amar e falar sobre os povos indígenas e como eles estão lutando e enfrentando os problemas atuais, ok? E o nosso quarto conteúdo, ações de sustentabilidade, lembra, pessoal, o que significa uma prática sustentável? Sustentável? Qual é o objetivo dessa aula, professor? Compreender os princípios básicos de ser um cidadão consciente e participativo nas práticas de preservação do meio ambiente, bem como repensar as atitudes do cotidiano e as suas consequências no meio ambiente no qual estamos inseridos. Então, é ter uma visão ampla do que é sustentabilidade, preservar o meio ambiente e trazer tudo isso para o nosso cotidiano, para a nossa vivência, para o meio onde nós estamos inseridos, ok? E aqui, lembrem que sustentabilidade não significa necessariamente apenas uma questão ambiental. Sustentar. Sustentar. Então, é uma forma de articular uma relação, um equilíbrio entre a questão econômica, capitalista, entre o dinheiro, enfim, a questão social, ou seja, o bem-estar da população, porque nós dependemos, por exemplo, da própria, nós dependemos de forma direta da natureza, tá? e ao mesmo tempo preservar a questão ambiental. É o equilíbrio entre esses três elementos que faz com que gera aí a sustentabilidade. A partir do momento que você colocar numa balança e o econômico pesar mais que os demais, não significa que ali tem uma sustentabilidade, tá? Tem que ter ali sustentabilidade, é um conceito que foi criado recentemente, inclusive em diversas reuniões com diversos países das Nações Unidas, é um termo criado recentemente, mas que tem um impacto muito positivo nas sociedades que de fato adão práticas sustentáveis. Alguns estudiosos e pesquisadores ampliam a ideia de sustentabilidade para o reaproveitamento de materiais recicláveis, tá? Lembra que eu passei para vocês uma atividade, pessoal, vocês lembram da atividade que eu passei para vocês? para que vocês produzissem um material e eu iria aqui expor os materiais? Pronto, pessoal, tá aqui, eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então, são materiais, não é necessariamente práticas, são práticas sustentáveis, tá? Mas pensando aí de materiais que foram usados pelos alunos de diversas escolas, municípios de Itabaianinha, tá? Escolas da zona rural, como também da zona urbana, esses alunos, eles não saíram de casa, eles não precisaram ir na rua, ir, não sei, não, porque eles utilizavam materiais propriamente de casa, eles produziram brinquedos, eles produziram instrumentos, artesanatos, enfim, tá? Então, eu trago aqui para vocês hoje, tá? Então, ainda sobre o quarto conteúdo, aqui é o resultado da, das nossas, pessoal, da atividade, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, pessoal, nós temos, por exemplo, uma cama de boneca, que é feita com papelão, tá? No final, eu vou dizer quem foi o nome dos alunos, ok, pessoal? Lá no final, eu digo, porque se eu for colocar aqui de forma pontual, isso aqui foi feito por tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, aí vai atrasar no, na continuação, né, do conteúdo. Então, temos aqui, brinquedos, se vocês prestarem atenção, são materiais, ó, temos brinquedo, aqui é um carrinho, tá? Enfim para a porta, aqui temos horta sustentável, e temos mais, pessoal, tem muitos, muitos mesmo, tá? Então, eu fico muito grato a partir do momento que eu paro a atividade e os alunos retornam a essa atividade, né, da melhor forma possível. E eu tenho certeza que vocês são incríveis, porque a atividade, o show e a maravilha que vocês deram foi sensacional, vocês são incríveis. Então, temos hortas sustentáveis, vocês observem aí, pessoal, temos materiais aqui, manteiga, que é um vaso de manteiga, né, no qual explica, a aluna explica tudo certinho, tá? Tudo feito com material reciclável, pessoal, tudo feito com material reciclável, ok? Horta sustentável, temos cofrezinhos, temos brincadeira, tá? Temos banquinho feito de palito de picolé, isso aqui são práticas, pessoal, práticas de reciclagem, né, produtos que eles podem utilizar a partir do seu cotidiano, isso é algo muito positivo, significa que estamos produzindo na mente desses alunos uma conscientização sobre a importância de se preservar o meio ambiente, porque esses materiais certamente iriam para o lixo, mas só que agora não vai virar um enfeite, vai virar alguma coisa lá no quintal, né, uma horta sustentável, vai para a mesinha, vai para o rack, vai para o meu quarto, tá? Vou brincar com o meu colega, então tudo isso aqui são ações que de fato atendem a atividade que eu pedi, e a vocês que fizeram meus parabéns, tá? Temos aqui também porta, pessoal, ó, temos porta lápis, mais hortas sustentáveis, tá? Temos também aqui porta lápis, como falei para vocês, e porta lápis, mais uma vez, horta sustentável, e é muito lindo a criatividade de vocês, sinceramente, muito, muito, muito mesmo, né? E teve alguns alunos que mandaram alguns vídeos, né? Mas só que aí, quando eu fui tentar produzir aqui, o vídeo era, ele era muito extenso, muito, 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 muito grande mesmo, aí não tem como colocar aqui, aí no caso, eu fragmentei, né? Dentro dos vídeos que me mandaram, foi da aluna Jamie Vitória, né? Da escola Jaime, ela aduziu, pessoal, um holograma, tá? Ela faz esse processo aqui, ela só utiliza a garrafa pet, uma tesoura, tá? A garrafa pet e a tesoura. Ela corta esse material, ela corta aqui, pessoal, fica aí, depois ela vai no youtuber, baixa lá uma música de algum passarinho, de algum passarinho voando no youtuber, depois, ela pega esse material aqui, ó, pessoal, e coloca em cima do telefone. Pessoal, parece, dá a entender, dá a entender, eu só vou falar pra vocês se sentirem curiosos e irem fazer. É, dá a entender que os pássaros que estão voando ali no telefone, né? No vídeo telefone, que eles estão saindo da tela e ficam girando aqui em torno, pessoal, ó, fica girando em torno desse vaso e é muito interessante que inclusive eu vou fazer, viu, Gemini? Mas eu gostei, tá? E aqui, o nome dos alunos que fizeram, que eu quero dar os meus parabéns que fizeram, anotei tudo aqui, tá tudo aqui na minha lista, tá? Ó, Luiz Henrique, da Escola Maria Francisco, Povado Fundão, Emily Macedo, da Escola Ozeias, Dijanira Santos, Isis Lauane, da Escola Ozeias também, Lorena, da Escola Joaquim Silveira Vila Nova, Maria Vitória, da Escola José Pablo, Eduardo, da Escola José Pablo também, Fábio Santos, da Escola Maria Francisca, do Povado Fundão, Sandriele Barreto, da Escola José Pablo também, Leondre, da Escola Jaime, Samile Santos, da Escola José Pablo também, D, da Escola Joaquim Silveira Vila Nova, Natiele, Natanaele, na verdade, Natanaele, da Escola Joaquim Silveira Vila Nova, e Dijanira Vitória, foi esse último que eu mostrei aí, e também ter participação da Escola Pedro Alves. Pessoal, a todos que participaram, né, dessa atividade aí, meu muito obrigado, que vocês continuem assim, por isso que eu falo, que é um prazer, é sempre um prazer enorme eu estar aqui com vocês, compartilhando com vocês, que vocês são alunos incríveis, acreditem no seu potencial, em breve estarão entrando aí no ensino médio, depois vão para o ensino superior, e eu tenho certeza que vocês, com vocês, a sociedade futuramente será bem melhor, tá pessoal? E aí vamos para o nosso quinto conteúdo, o quinto e último, né, que foi a representação do trabalho e do dia 1º de maio. Por que o trabalho, professor? Qual a importância desse trabalho? Tá, pessoal, vocês sabem que o trabalho é o sustento de qualquer sociedade, seja o trabalho individual, se não o trabalho coletivo. E o trabalho, ele, de certo modo, além de sustentar a sociedade, é ele que movimenta o avanço daquela sociedade. e o dia 1º de maio, ele é resultado de um processo histórico, onde diversas pessoas, homens, mulheres, crianças, saíram às ruas lá de Chicago, tá, lá no período de 1800, para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Nesse período aí, eles reivindicavam redução da carga horária de trabalho, esse trabalho em torno de 18 a 20 horas diária, conseguiram baixar para 12, posteriormente para 8. Então, são conquistas, resultado dos nossos antepassados, e que nós se beneficiamos a todo tempo, e que deve sim ser pensado, ser debatido, através de um olhar científico, de um olhar histórico, de um olhar social, antropológico, enfim, tá? O qual foi o objeto dessa aula? Analisar por meio de um olhar histórico as diversas concepções de trabalho, ok? E as representações do dia 1º de maio para a sociedade mundial, em especial, a sociedade brasileira. até porque o dia 1º de maio foi um dia que teve, lá no Chicago, né, pessoal? Teve grandes conflitos em que gerou mortes e prisões e assassinatos, tá, pessoal? Então, vamos para essas duas imagens que foi trazida na aula passada, né, onde mulheres eram submetidas a diversas condições de façaneamento básico, crianças trabalhavam nas fábricas, e que hoje não é muito diferente. infelizmente, as mulheres em alguns espaços de trabalho, em alguns espaços de trabalho, recebem inferior ao homem, né? Então, a desigualdade, ela ainda se permanece, tá? Dia 1º de maio, o trabalhador, e agora vamos para a nossa atividade. É, pessoal, tá chegando quase ao fim. Não esqueçam de mandar a foto, vocês fazem a atividade e a foto. Eu vou ler somente a questão, não vou ler as perguntas, porque vocês que irão responder. sobre as relações entre cultura de massa, cultura erudita, cultura popular, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, tá? Vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso, ok? Próxima questão. De acordo com o que estudamos, a afirmativa a seguir se refere, marque a alternativa correta. Você vai ler essa afirmativa e vai ver que ela se refere ao quê? É uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de pratos, de costumes. A transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição oral. Você vai analisar aí e vai marcar a opção correta, ok? Três, defina com suas palavras e de acordo com o que estudamos as expressões cultura material e material. Descreva como surgiu o termo sustentabilidade e qual a sua importância para o nosso dia a dia. São essas aí, pessoal, as atividades que vocês irão estar fazendo, tá? E aqui, pessoal, o meu muito, muito, muito obrigado primeiro aos professores que fazem o processo de acompanhamento, tá? Mas, sobretudo, principalmente, a você, aluno, que vem fazendo a devolutiva para os professores e eles estão corrigindo também, dando a devolutiva para vocês. Os comentários que vocês colocam na aula aqui abaixo é muito importante porque é um norte para mim, para ver se eu estou no caminho certo. É um desafio para mim, eu sei que é um desafio para vocês também, mas é um desafio para mim porque eu não tenho habilidade com a ferramenta das aulas gravadas, mas, enfim, do fundo, do fundo do meu coração mesmo, de verdade, eu deixo o meu eterno obrigado. Lembre que vocês, que vocês são espetaculares. É muito bom vê-los completar mais uma etapa nessa jornada incrível, que é o conhecimento. Parabéns, alunos. Eu espero, né, que eu encontre vocês aí, pessoal, pelo mundo afora, pelas salas de aulas também, tá? Então, do mais, fiquem em paz, fiquem bem e até o início do ano leitivo de 2021. Valeu, pessoal, estarei lá e, enfim, para a gente estar debatendo mais uma vez. Valeu!